Hoje é um dia variado, se te queres, para ver o melhor que me quieras também, que me encanta cada espaço de tua piel. Como a luz está? Dentro do possível, bem. Graças a Deus, a ferida não foi tão grave. Se Deus quiser, amanhã ela pode vir para casa. Que bom. Eu fico feliz. Eu achei que você ia ficar lá para dormir com ela. Não, o Marcelo se ofereceu para cuidar dela. Eu queria ver a Nora como é que ela está. Para ser sincera, eu não sei, ela não abriu a porta desde que você saiu. Por que você não foi falar com ela? Porque a minha filha não quer me ver! Você sabia que a Nora tinha roubado uma arma? Sim, mas já está guardada no lugar seguro. Agora não adianta mais nada. Por que vocês não me contaram? Se tivessem contado, talvez isso não tivesse acontecido. Está bem, está bem, mas graças a Deus a situação não foi tão grave. Não se altere, por favor. Chega, tudo vai ficar bem. Não, não, isso só começou. Depois do que aconteceu hoje, é muito provável que prendam a Nora. Não, a minha filha não. Liga para o Mário para ele preparar uma defesa agora mesmo. O Mário nesse momento está em viagem de lua de mel. Não seria justo incomodá-lo nesse momento? E também não seria justo com a Madalena? A minha filha é muito mais importante do que uma viagem de núpcias! Já falei que eu não vou incomodar o Mário por isso! Se ele não está, eu não posso fazer nada. Não sei, eu estava pensando que talvez o Dr. Andrade pudesse nos ajudar. Como? Eu não sei. Atestando que a Nora não está muito bem, que ela está alterada, que... Não, 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 eu não sei, de alguma maneira, eu não sei. A minha filha não é louca. Não. Eu juro que eu não tenho mais tanta certeza. Nora, abre, por favor. Nora, abre, por favor. Nora. Nora. Nora, o que você faz aí? Nora, Nora, você está bem? Nora, levanta. Anda, levanta. Você está bem? Papai, eu não queria machucar ninguém. Eu não queria machucar ninguém. Eu só queria assustar eles dois. Acredita em mim. Sim, 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 eu acredito. E não se preocupe com a sua irmã. Ela vai ficar bem. Mas eu preciso que você também fique bem. Mas eu preciso que você acredite em mim. Você acredita, não é? Eu não queria machucar ninguém. Eu não queria... Sim, sim, sim. Calma, minha filha, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma, calma. Meu Deus. Uma e pronto. Outra. Mais uma. Obrigada por cuidar de mim. Eu sou seu futuro marido. Isso é o que eu devo fazer, né? Não sabe o que eu senti quando a minha irmã estava ameaçando você com aquela arma? Eu senti que ia morrer só de pensar que ela podia atirar em você. Porque ela estava disposta a atirar. Você viu? Quem saiu machucada foi você. Aconteceu justo o que eu não queria que acontecesse. E agora a Nora vai ter que assumir as consequências. Deve ser o seu pai. Bom dia. Com licença, eu queria fazer umas perguntas para a senhorita Lúcia Gariola. Ela está se recuperando. Acho que o senhor poderia voltar mais tarde. Não, meu amor. Está bem. Podem entrar. Com licença. Meu amor, me ajuda com essa mesa? Sim, sim, desculpa. Eu não vou tomar o seu tempo. Eu soube que a senhorita levou um tiro e eu gostaria que me contasse como foi. Sim, eu posso contar. Nós estávamos na casa do... Não, meu amor, é que eu... Eu acho que isso cabe a mim contar. O que aconteceu foi completamente culpa minha. Eu disparei a arma acidentalmente e, portanto, eu sou a única responsável pelo que aconteceu. E estou disposta a assumir as consequências. E como a arma disparou? Na verdade, eu nunca tinha segurado uma arma. É, eu estava vendo a arma e, como eu não sabia usar, ela disparou acidentalmente. E afinal, de quem é essa arma? É minha. É minha e claro que eu tenho todos os papéis. Ah, e quem é o senhor? Desculpe. Sou o Marcelo Escalante Fuentes. Já nos conhecemos. Verdade, mas eu não tenho todos os seus dados. Não se preocupe, delegado. Eu tenho. Eu preciso ver o porte e também a arma. Sim, é claro. Ela não está comigo neste momento, mas... Se quiser, eu levo aonde o senhor pedir. Eu agradeceria. E, por favor, pode levá-la ao Ministério Público. Não vou tomar mais o seu tempo. Com licença. Toda. Obrigado. Com licença. Por que assumiu a culpa? Porque a Nora é minha irmã. E ela já tem muitos problemas e eu não preciso piorar a situação dela ainda mais. Eu não acho que essa seja a melhor maneira de ajudá-la. Desculpe, eu não vejo outra. Senta aqui, por favor. Obrigada por não me desmentir. Senhor, finalmente. Aqui está o seu contrato. O contrato. Eu já assino e te devolvo, tá? Obrigada. Ah, seu Alonso. Sim. O Marcelo está esperando no escritório. Ah, obrigado. De nada. E aí, Marcelo? Como vai, seu Alonso? Estou primeiro, né? Bom, enfim, eu já estou aqui. Como está a Lúcia? A Lúcia está muito bem, mas quem está preocupado mesmo sou eu. Eu não sei o que a minha filha, a Nora, tem. Sinceramente, eu não sei o que vai acontecer, porque a qualquer momento a polícia vai chegar e provavelmente eles... A polícia foi mais cedo no hospital. E não se preocupe, porque a Lúcia declarou que ela acidentalmente atirou em si mesma. Então o nome da Nora nem sequer foi mencionado. Ela fez mesmo isso? Sim. Ela disse que, apesar de tudo, a Nora é irmã dela e não lhe deseja nem mal. Não resta a dúvida de que minha filha Lúcia é muito nobre. Até demais, eu diria. Pois é, eu concordo com o senhor, mas a decisão é dela e nós temos que respeitar. Sim. É, claro. Desculpa, seu Alonso. O senhor trouxe a arma. Ah, sim, 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 ela está aqui. Aqui está. Tenha cuidado, hein? E, por favor, ponha ela num lugar seguro, ok? Sim, sim, não se preocupe. Sabe, com essa arma, o meu irmão se suicidou. E, mesmo assim, você a guardou? Era do meu pai e é uma das poucas lembranças que eu tenho dele. Além disso, eu não quero esquecer o que aconteceu com o meu irmão. E também não quero esquecer que o que ele fez foi por culpa de uma mulher que o traiu. Marcelo, não é bom guardar rancores. Seu Alonso, o senhor lembra que eu estive a ponto de contar quem era ela e que eu não pude contar? Sim, mas, bom, eu imagino que essas coisas doam muito e não é bom lembrar disso tudo. É muito importante para mim esclarecer isso. E, de antemão, eu lhe peço desculpas pela dor que eu vou causar. Mas, eu acho que já está na hora do senhor saber. Saber o quê? Que essa mulher estava presente quando meu irmão se matou. E o mais lamentável de tudo é que ela fugiu do lugar sem saber se meu irmão estava morto ou ferido. E, como você sabe de tudo isso? Porque, ao lado do corpo do meu irmão, eu encontrei isto. O senhor reconhece? É da Rebeca. Sim. A Rebeca é responsável por eu estar aqui. Eu vim atrás dela para vingar a morte do meu irmão. Você planejou tudo friamente. Você se aproximou da minha família. Ganhou a nossa confiança. Para que eu te desse trabalho. Depois, seduziu a minha filha. E também seduziu a minha mulher. Como tinha razão, amador Zúniga, quando quis abrir os meus olhos. Não, eu admito que no começo eu tentei me aproximar da sua esposa para fazê-la pagar na mesma moeda que ela fez com o meu irmão. Eu estive a ponto de ir para a cama com ela. Mas eu me arrependi. Eu juro, pela memória do meu irmão, que entre a sua esposa e eu não aconteceu absolutamente nada. Você é um traidor, um cínico. E a Lúcia vai se decepcionar quando souber de tudo isso. Não, a Lúcia já sabe. Ela sabe absolutamente cada detalhe dessa história. Não, não, não pode ser. Que a Lúcia saiba e ainda queira se casar com você, não, não é verdade. Obviamente, quando ela soube, ela me mandou para o inferno. Mas quando ela viu que meu amor por ela é sincero, tudo mudou. Esse amor fez eu perceber que eu estava errado, que eu estava muito errado. De todas as maneiras, você é um cínico. Eu não vou permitir que você se case com a minha filha. Fique sabendo que isso nunca vai acontecer. Por favor, eu entendo, mas me dá a chance de explicar. Mais nada! Não volte a pôr os pés aqui. Não se atreva a se aproximar da minha família. Eu ainda não contei tudo. Eu ainda não disse como foi que eu encontrei a sua esposa. Quando eu cheguei em Puebla, eu só tinha duas informações. Eu tinha um número de telefone e um nome. Esse nome era o nome da Adriana. Adriana Murillo. O que você está dizendo? Que a sua esposa utilizou o nome da mãe da Lúcia para enganar o meu irmão. O meu irmão morreu acreditando que tinha se apaixonado justamente pela Adriana Murillo. Não volte a pôr os pés aqui. Não volte a entrar nessa fábrica. E amanhã mesmo, devolve o meu apartamento. Norma, avisa a segurança que o seu Marcelo Escalante está proibido de entrar nessa empresa! Sim, senhor. Não estou entendendo. Pode me explicar o que foi que aconteceu. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem. Mas, Marcelo... Ele não assinou o contrato. meu Deus! Nora, eu vou no hospital buscar a sua irmã. Nora? 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 Quer que eu chame uma enfermeira para te ajudar a se vestir? Quero, padrinho. É melhor eu estar pronta quando meu pai chegar. Claro, já volto. Tá. Eu vim ver a minha irmã. Posso entrar? Deixa-me entrar, padrinho. Pode chamar a enfermeira, por favor? Eu já volto. Eu sinto muito. Eu juro que não era a minha intenção. Eu sei que... Eu sei que não acredita em mim. Mas eu juro que eu me sinto muito mal por tudo o que aconteceu. Não era a minha intenção te machucar, eu juro. Conversamos sobre isso em casa, tá? Você veio com meu pai? Não, eu vim sozinha. Meu pai não estava muito bem. Quando eu quis avisar que ia vir te ver, ele estava dormindo, então não quis acordá-lo. Mas ele está muito estranho. Por que está dizendo isso? Eu não sei. Ele chegou em casa muito alterado. Ele disse que as coisas iam mudar e que eu tinha que estar preparada para isso. Sabe a que ele se refere? Ele falou com a sua mãe? Não. Ele disse que queria conversar, mas acho que não conversou. Minha mãe não estava em casa. Mas o que aconteceu? Me diz o que está acontecendo. Ele já deve estar chegando aqui. Eu acho que sim. Nós conversamos todos em casa, mas calmos. Nora, por favor, me ajuda a me trocar. Por favor, me traz aquela roupa. Nora, atende. Onde você está? Prezado, cliente. O número para o qual você ligou está desligado. Onde você se meteu, Nora? Onde você está? Ah, até que enfim você voltou, hein? O que é isso? Suas roupas. E aí está uma mala para você guardá-las. E ir embora agora mesmo dessa casa. Por quê? O que aconteceu? Eu disse que se você sujasse o nome da Adriana, eu te matava. Não sabe do que está falando. Eu sei de tudo. Eu sei do seu caso com o irmão do Marcelo Escalante. É? Eu sei como ele morreu. Eu sei o que você fez para que ele morresse. Eu sei da sua infinita covardia. E não, não tente negar. Sabe por quê? Olha aqui. Você esqueceu isso. Ao lado do corpo daquele pobre infeliz. Eu estou feliz. Pois é. Sim, eu dormi com o irmão daquele canalha. Mas eu não o matei. Ele deu um tiro na cabeça por mim porque estava apaixonado. E de certa forma, eu fico muito feliz porque isso significa que alguém se importava comigo. Que alguém me amava, não como você. Que nunca me deu valor. Mas eu sempre te respeitei. Sempre te respeitei. Mas essa é uma palavra que obviamente você não conhece. Ah, não me diga que se importou muito por eu ter te traído. E o que mais me incomoda é você ter usado o nome da Adriana para dormir com sei lá com quantos homens. Pois é. Eu dormi com muitos. Muitos! E sabe por quê? Porque eu precisava de alguém que me fizesse sentir mulher. Ah, não! Mas por quê? Por que você usou o nome da Adriana? Por que você usou o nome da sua irmã? Da minha mulher? Simplesmente porque eu senti vontade. Quer saber? Não posso esperar até ficar pronto o divórcio. Não, você vai embora daqui agora mesmo. Depois eu mando as suas tralhas. Vai embora! Me solta! Vamos! Me solta! Embora daqui! Anda, Rebeca! Eu não vou embora daqui! Me solta! Anda, vem! Me solta! Eu não vou embora! Desce! Anda! Me solta! Me solta! Você vai agora! Você não vai me expulsar! Você vai antes que a sua filha chegue. Eu tenho que contar pra ela o que você realmente é. Vai embora! Eu não vou embora! Não! Eu vou ficar aqui! Eu não vou embora! Não! Me solta! Anda! Vai, Rebeca! Não! Vai embora! Essa também é minha casa! Eu não vou embora daqui! Essa não é sua casa! Eu a construí para a Adriana! A Adriana, a única mulher que eu amei e vou amar na vida! Adriana está morta! Adriana está morta! Está morta! Morta! Vai embora! Está morta! Sai daqui! Sabe? Sabe por quê? Porque eu mesma joguei ela daquela grade! Não foi porque ela descobriu o meu caso com o Ricardo Marques. Foi porque ela descobriu que eu estava apaixonada por você e queria me afastar. Eu não ia permitir isso! Por isso eu a matei! Por isso eu a matei! Quem vai morrer é você! Me solta! Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Você se casou com ela sem sequer olhar pra mim. Sem sequer se dar conta de que eu te amava! De que eu estava apaixonada por você! Eu não suportava a ideia de que fossem tão felizes! E de que vocês iam ter uma filha que eu detesto! Por isso! Por isso eu a matei! Eu não vou embora! Mesmo que pra isso tenha que te matar! Meu Deus! Meu Deus! Eu não vou embora! De que eu venia e meu casamento nasceu! Tchau Tchau